Fala rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeozão insano aqui no canal Mais um vídeo de PES 2021 Mobile, rapaziada E cara, hoje vamos aí de PEC em Open aqui no Fan Show Esse da Serie A Team, né? Do campeonato italiano, rapaziada Onde contém, mano, jogadores muito top Como por exemplo, Cristiano Ronaldo, Colibali, Lukaku Entre várias feras aí, né rapaziada? Vamos combinar, né mano? E mano, tô aqui naquela conta lá que eu pretendo fazer sorteio Se tudo ocorrer bem, eu quero fazer o sorteio, né mano? 50k, certo? Então já se inscreve ainda, mas você que já assiste o canal e não é inscrito Se inscreve aí, mano, beleza? Tamo junto, rapaziada Tamo, ó, estamos chegando a 43 mil, mano Rapaziada, tem muito carapelão aqui, irmão Dona Aruma Lukaku, Colibali Temos aqui também o Ibrahimovic Mano, os caras tá tudo top, mano Pra ser bem sincero, os caras tá tudo top, tá ligado? Então, mano Brabíssimo Brabíssimo mesmo Ó Esses jogadores aqui, rapá Romero Mano, tá muito top Tá, beleza Vamos entrar aqui de novo Vamos que vamos, rapaziada Vou clicar aqui três vezes no Cristiano Ronaldo Tá Ó, lembra que essa conta aqui já contém Mano, eu vou te falar quem que já tem aqui Todos os jogadores de Funchoice Tá Ó Três vezes no Cristiano Ronaldo Duas vezes no Savic Vamos ver o que vai virar isso aí Mano, todos os jogadores de Funchoice Eu acho que esse daqui é o quarto Eu acho que é, rapaziada Eu vou mostrar agora mesmo A esfera que tem lá, irmão Eu acho que esse é o terceiro Funchoice Eu acho, mano É, o terceiro, rapaziada É o terceiro Funchoice que a gente atua Ó, Romero, Zagueirão Nível alto, ó Trinta e oito Tá top, mano É, qualquer dia, mano Qualquer dia, tipo Eu tô sempre preparado ainda, rapaziada Qualquer dia eu vou upar os caras Aí eu vou trazer tudo pra vocês, mano Em alta Altíssima qualidade Fechou? Fazer o bugzão tradicional, ó A gente começa aqui, rapaziada Do último jogador Igual eu comecei ali E aí a gente vem, ó Clicando um por um, mano Caraca, o Slatman O Slatman tá nível 15 só, mano Caraca, irmão O nível do Donnarum Trinta e sete Trinta e sete, mano Caraca Lukaku, vinte e dois Colibali Mano, tá muito top Isso aqui, filho Ó, vem clicando todo mundo uma vez Ao que chegar aqui no primeiro jogador Que no caso é o Cristiano Ronaldo A gente vai clicar três vezes, viu Clicamos ali três vezes Vamos contratar, mano Vamos ver Tinha só quatrocentos moedas aí, rapaziada Mas tá bom, né, mano Não deu aqui nada Ah, moleque Mentira Mentira Ah Bugzão insano, rapaz Aqui é o bug tradicional do canal, rapaz Esse bug aqui, ó Criação nossa Como aquele de tirar o jogador que você quer Vários outros bugs aí O primeiro bug foi de um inscrito, mano Que me ajudou a tirar o Haaland Vocês lembram? Então O inscrito passou aquele bug ali O primeiro aqui que eu fiz aqui no primeiro giro Irmão Cristiano Ronaldo Caraca, irmão Eita, nós Brabíssimo, mano Só que a gente vai continuar, mano Eu quero tentar tirar o Slata O Colibali O Colibali O Lukaku Mano, Donnarumma Donnarumma tá muito top, filho Tá muito top, mano Peraí, eu vou sair aqui Deixa eu voltar Voltar aqui Tentar fazer o bug Tirar o jogador que você quer, rapaziada Eu quero tirar o Donnarumma O que eu vou fazer Vou começar clicando aqui Pelo Cristiano Ronaldo Colibali Lukaku O Skinner Savic Agora eu pulo o Donnarumma Já que ele é o jogador que eu quero Mano Albarela também Cara, os jogadores tá tudo top, filho Tá tudo top, mano Tudo monstro Caraca Agora sim, ó Cliquei em todos os jogadores Menos do Donnarumma, né Agora eu venho e clico três vezes nele, mano Ele é o último jogador a ser clicado, entendeu Vamos ver, mano Vamos ver Vamos ver Camisa de número 14 Ah, moleque Mentira Cara, esse cara tá muito pelão, velho Ele tá muito apelão, irmão Ele é animando Vocês viram o nível dele aqui, rapaz Nível 37 Tá muito apelão, filho Caraca Caraca Ó Fica uma vez aqui no Cristiano Ronaldo Um no Colibali E outra no Lukaku Aperta o contratado Na moedinha Um Dois Três Quatro Quatro segundinhos Vamos ver Vamos ver Mano, já merece o like Quero 500 likes nesse vídeo, rapaziada Quero 500 likes nesse vídeo Então, ó Já deixa o likezão aí Que, ó Donnarumma, insano, filho É só bug Insano, rapaziada Caraca, irmão Cristiano Ronaldo Donnarumma Romero O... O outro ali Que eu esqueci o nome Cara, só cara apelão, filho Aí tirou aqui Não teve... Mano Igual eu falei Tá tudo apelão Só que tem uns caras aqui, ó Por exemplo, aqui, ó Não, o Skinner ainda tá O nível top Tá nível 27 Savish também tá, né Mas, tipo assim, ó Esse cara aqui, ó Um exemplo Entendeu? É top É, mano Só que o que acontece, rapaziada Não é um jogador Que eu já queria tirar logo de cara Entendeu? O Romero Tá um nível insano Entendeu? Nível 38 O... O... O Mc... McKean Eu acho... Mano Tô nem ligado Como é que eu entendi o nome dele Então eu nem vou falar nada Nível 37 Também, entendeu? É... Tem uns caras, rapaziada Que... Top, mano Tipo assim Cês acham que eu prefiro tirar o... Esse cara aqui Ou o Ibrahimovic Colibali Mano, é lógico que... O... Mano Entendeu? O Ibro O Colibali Eu quero tirar os caras Por quê? Não é porque ele é conhecido aqui no PES, mano É porque ele é top Por isso que ele é conhecido Porque ele é top Jogador brabo Entendeu? Tem jogador aí que tem overall Só que, mano Não vira nada Entendeu? Vai, mano Vai voltar com certeza Aqui nesse fã choice Agora Mano Deixa eu te mostrar um bagulho aqui, irmão Deixa eu mostrar um bagulho aqui pra vocês É... Peraí Vou ler aqui Beleza Deixa eu mostrar aqui um bagulho aqui pra vocês Ordenar a pontuação geral Se liga Se liga O jeito que esse time tá ficando, rapaziada Neymar Fã choice lá, mano É... Tiramos ele Junto com ele No mesmo pack Tirei o Lewandowski O De Bruyne Tá? Hoje tiramos o Cristiano Ronaldo No fã choice passado aí Tiramos o Mbappé O Ken É... No mesmo Lá do... Acho que foi Do... Que eu tirei o Neymar O De Bruyne O Lewandowski Tirei o Gundogan também Ó... Tiramos o Donnarumma hoje Mano Cês tão lig... Cês só tão fragando, né, mano O jeito que o time tá ficando, né O jeito... Mano O time tá ficando muito top, velho Mano Neymar Cristiano Ronaldo Mbappé Lewandowski De Bruyne Mano do céu Que que é isso, rapaz Igual eu falei, mano Eu vou trazer um vídeo Que upando todas essas feras aí Beleza E rapaziada Esse é o vídeo, mano Junto com os bugs aí, beleza Esses são os bugs, mano Se... Faz aí, mano Cê vai girar de qualquer jeito Se for... Se você for girar de qualquer jeito Faz os bugs aí, rapaz Ah, bug não funciona, mano Pelo amor de Deus, né, mano Olha aqui o jogador que eu tirei, velho Três... Três fã choice Olha o jogador que eu já tirei, mano Sacanagem, né, velho Mas é isso aí, mano Tamo junto, é nóis E, ó Amanhã tem vídeo mais Por volta do lado do meio-dia E com o Neymomanks Não percam Fechou? Falou Fala que abraço Amor de todos vocês E, ó Cancel like, hein Fui